Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos fazendo esse vídeo que vai ser o primeiro de uma série para a gente ilustrar o nosso convite para a oficina de engenharia hospitalar para estudantes. Eu estou aqui de novo com a Maria Carolina, a MC, que foi aluna do canal, certo MC? Fizemos um curso de gestão de tecnologia para tecnólogos estudantes de tecnologia em saúde em Sorocaba. Ela participou do nosso curso de manutenção de monitores 5 parâmetros e a gente teve uma oportunidade de trabalhar junto logo a seguir, uma obra de 17 mil metros quadrados, densamente, tecnologicamente. Por 16 meses. 16 meses envolvido nisso e rola muita clínica, rola muito hospitalar. Estamos planejando uma oficina também de engenharia de obras hospitalares para estudantes. E aí MC, o que você está fazendo hoje? Conta para a turma aí. Hoje, depois de sair da obra, aprendi muito. Estou trabalhando em um laboratório de diagnóstico por imagem. Uma rede, né? Uma rede de laboratório. E com a obra, com as experiências vividas, me ajudou demais. E percebi que precisava ainda mais continuar estudando. E aí vem o convite, que a gente vai fazer um laboratório de engenharia hospitalar para estudantes no dia 23 do 11, das 8 da manhã às 19. E estamos convidando vocês. Para essa imersão, né? Sim. Vamos ser das 8 às 19. Começar a estudar quando você é estudante realmente é muito mais fácil do que quando você está ali já trabalhando. Exatamente. Isso que a gente vai falar para aqueles que quiserem atuar na engenharia clínica, na engenharia hospitalar, nesse mercado todo, é determinante, né? Sim. Então, aguarde aí os próximos vídeos. Vai memorizando, salvando a data. São 15 vagas só. E é 23 de novembro. 23 de novembro, das 8 às 19. É isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. 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 Obrigado.